Estamos aqui de volta hoje, dia do seu direito, com o doutor Rodrigo Prudente, advogado, nos ensinando aí a nos livrar daqueles perrengues do contrato de aluguel. Tem gente perguntando aqui no Face, em quanto tempo pode haver uma ação de despejo? Quantos dias aí de atraso do aluguel? A gente vai saber já já, porque o Luquinha sempre vem com coisas bem legais. Pois é, tem uma pergunta também que eu achei interessante, que eu vou deixar no ar, Solange. Quando você muda para um apartamento que está destruído, aí você vai...